Sra. Ster, hoje no Brasil, quais são os avanços que nós podemos observar quando nós falamos em maior eficiência energética nos edifícios comerciais, nos edifícios residenciais? Bem, há uma diferença clara entre os edifícios residenciais e os edifícios comerciais, corporativos, como se fala, grandes centros comerciais, hospitais e grandes obras. Nestes, de maior porte, de maior uso, de maior extensão, o avanço aconteceu desde 25, 20 anos atrás, com a introdução de lâmpadas fluorescentes de alta eficácia e de alto desempenho, que obrigaram os fabricantes luminárias a fazer refletores luminárias com alto desempenho, alta eficácia. Isso foi um avanço muito grande que tirou, digamos, o rendimento das edificações que estava, mais ou menos, a densidade de potência instalada, que era de mais ou menos 20 a 22 watts, para os atuais 7 ou 8 watts por metro quadrado. Então, houve um avanço significativo e que agora é muito maior com a introdução dos LEDs. O uso dos LEDs nessas edificações tem representado cerca de 30% menos do que o das lâmpadas convencionais, inclusive das lâmpadas fluorescentes lineares, de modo que uma instalação convencional, concebida com lâmpadas convencionais, partindo para a tecnologia de LEDs, consegue uma variação de 25% a 35% de eficiência energética. Nas residências, isso é um pouco mais difícil, porque as exigências de conforto psicológico, de cor, de espectro, mais aconchegantes, mais agradáveis, que são mais condizentes com o convívio humano, exigem cores de lâmpadas um pouco mais sofisticadas, e essas lâmpadas não têm um atendimento de altíssima eficácia energética. São as lâmpadas incandescentes, halógenas, hoje não existem mais as incandescentes, mas as halógenas, que são as lâmpadas de filamento, que têm essa capacidade. Os LEDs, ao contrário, já estão chegando e já estão sendo usados. Eu mesma já fiz algumas residências com uso de LEDs de alta qualidade de espectro. 98% de reprodução de cor, praticamente luz natural. Consequentemente, a gente agora começa a introduzir nas residências também altíssimos índices de eficiência energética, mas isso é bem recente. Sra. Sterno, de alguma maneira, a crise hídrica, que vem também junto com uma possível crise energética, falta de energia, um racionamento, um apagão, tem levado com que a sociedade, quando falo sociedade, empresas, população, comércio, indústria, se preocupem mais com essa questão de eficiência energética e invistam mais em LED? Bem, em termos de clientes, eu tenho um cliente que tem lojas em grande extensão e que, surpreendentemente, para mim, nos últimos dois meses, indicou o uso de controles de automação, visando o provável controle, o racionamento de energia que pode acontecer nos próximos anos, de maneira que eles possam controlar a intensidade luminosa por área, por momento de uso das lojas, e fazendo o possível, já que eles têm um nível baixo de consumo, porque usam sistemas eficientes, eficazes, prevendo que poderão fazer uma redução, quando ela vier, a partir dos sistemas de automação, que implicam em custo bem maior da instalação. O grande ponto a ser mencionado é que a maioria das grandes instalações estão migrando, estão substituindo os sistemas convencionais por LEDs. Isso é fato. A imensa maioria das grandes empresas estão já adotando o uso de LEDs. E isso é crescente. Pelo menos entre os meus clientes, que são geralmente clientes de grande amplitude, vamos dizer, em termos de áreas, instalações, e mesmo hoje na infraestrutura metroviária, ferroviária, estações de metrô, por exemplo, já tenho alguns clientes, que são concessionárias, que estão usando particularmente os LEDs em áreas de público, de grande extensão. Escritórios e tal, ainda existe uma certa reticência para usar o florescente linear. O que eu considero uma coisa que eles vão rapidamente substituir pelos LEDs. Em sua avaliação, senhora Esther, há necessidade no Brasil de uma legislação específica para tratar da eficiência energética, para disseminar as melhores práticas. Como é que a senhora avalia essa questão? Muito bom. Boa pergunta. Quando nós tivemos aquilo que as pessoas chamaram de apagão, e que eu chamo de o primeiro racionamento inteligente da energia elétrica, prevendo o não apagão, na verdade, houve o não acontecer o apagão, porque aconteceu um racionamento, e as pessoas aprenderam que podiam viver muito bem com o uso um pouco mais inteligente de energia. Não é que as pessoas deixaram de usar energia, mas foi um pouco um uso mais inteligente. Eu acho que só a regulamentação governamental, quer dizer, de cima para baixo, realmente, pode determinar, pode forçar todos os empreendedores a usar sistemas de alta eficiência. O que significa isso? Se nós podemos usar LEDs caindo de 11, 12 watts por metro quadrado para 6 ou 7, isso só vai acontecer se houver uma regulamentação e dizendo o seguinte, para tal tipo de edifício, para tal tipo de área, o limite máximo de consumo de energia é esse, tantos watts por metro quadrado. Se nós tivéssemos essa regulamentação por tipo de edifício, certamente as pessoas vão ter que correr para aquilo que se chama uso da tecnologia de alta eficiência. De certa maneira, afasta o risco de um racionamento. Isso afastaria, isso obrigaria as pessoas a pensar no uso da energia de forma consciente e de medo de mexer no bolso. Isso que eu acho que é a única coisa que move o homem é dizer que vai mexer no bolso. Aí ele recua. É o órgão mais sensível do corpo. É o órgão mais sentido do corpo, é o bolso. É o órgão mais sentido do corpo, é o órgão mais sentido do corpo.